... Oлоou! Eu estou falando de um Faminando, porque eu estava ali nohaná. Eu estou falando de uma família. Isso é que é generosidade, isso é que é o amor, é espontâneo. Isso que ele chama, eu, é bonito, espontâneo, é bonito, não tá ligado, oh meu Deus, eu tô com a vontade, a vontade de invadiar, não sabe, mas que babarulho. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Aplausos 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 Aplausos